Música Senhoras e senhores, já se preparem pra loucura aí, porque hoje jogaremos a versão atualizada do demo do mod do Flip. Pois é, aparentemente essa atualização foi lançada ontem aqui e temos algumas músicas novas bem interessantes e parece que o mod tá mais insano do que já era, tá ligado? Resuminamente, pra vocês que não sabem quem é o Flip, ele se trata de um personagem aí da série Happy Tree Friends, que é um personagem que não bate bem da cabeça, ele tem estresse pós-traumático, ele surta do nada. E além disso, ele também é um dos protagonistas de alguns dos mods mais fantásticos e insanos de Friday Night Funk, que inclusive eu já trouxe aqui no canal. Se você não viu, corre lá pra ver que ainda dá tempo. E eu confesso que eu tô bem curioso pra ver essa atualização aqui do mod Flipped Out, que no caso é o nome do mod do Flip, que é o mod que eu considero até melhor do que o primeiro que saiu aí, tá ligado? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos ver como que ficou esse mod maravilhoso, tá? Então já deixem o like de vocês aqui pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E dito isso, senhoras e senhores, se preparem pro Círculo dos Horrores e vamos partir direto pro que interessa. Nossa Senhora, véi! Cara, que susto, mano! Puta voz estourada do nada, tá ligado? Bom, sem mais delongas, estamos aqui agora no mod do Flip, tá ligado? Que no caso é a Flip de Out vs Flip versão 2.0, tá ligado? Como vocês podem ver aí, a tela de título é basicamente a mesma da outra versão, tá? Então, vamos começar aqui, não tem mais muito o que comentar. Eu sei que o Flip tá bábrio, meu... Ok, isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente, tá? Essa tela aqui já tá completamente diferente, refeita. Caraca, olha esse estilo de desenho do bagulho, véi. Tá muito, mas muito grosseiro. Eu adorei, cara. Adorei esses traços aqui, mano. Bom, sem mais delongas, vamos partir então pros options aqui, porque vocês sabem que a primeira coisa que eu faço é se bugar o jogo, bugou, tá ligado? Nossa Senhora, olha no fundo, véi. Você vê a florestinha com um monte de sangue no fundo, tá ligado? Que massa, véi. Esse aqui, eu com certeza vou sempre disponibilizar o Ghost Tap. Muito obrigado de nada, tá? Cara, eu adoro essa organização aqui dos options, tá ligado? Quando os mods deixam essa aqui, mano, eu acho muito massa. Not Glow? Ah, se lasca, tá ligado? Vamos lá, não vou nem mexer muito mais coisa, só vou ativar o Ghost Tap aqui pra eu poder massacrar, porque se esse mod for insano igual os outros, isso aqui vai ser interessante. Então, vamos direto aqui do Sword Mode e vamos ver o que vai acontecer aqui. 3, 2, 1, go. Nossa, já começou... Oxi! Já começou... Caraca, a namorada tá no meu colo, véi. E a minha roupa tá diferente também, hein? Caraca, véi. O que você tá fazendo aqui, mina? Tá, essa música eu acredito que seja a mesma da primeira versão do mod, tá ligado? Que é a versão do mod lá que ele fica totalmente insano. Só que agora não tem caixa de diálogo, né? Eu acho que é mais direto ao ponto isso aqui, esse pacto. Dá pra ver também que a animação do Boyfriend tá um pouco... Ai, meu Deus, tem as notas camufladas, tinha esquecido disso. Dá pra ver que a animação do Boyfriend tá levemente diferente, né? Ele tá meio que olhando pra baixo, pro Flip, né? E o Flip tá surtadaço! Ai, meu Deus. Ok. 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 Já tomei no meu rabo. Cara, olha ele. Inclusive, vocês falaram que isso na mão dele, né? Na última vez que eu trouxe esse mod aqui. É um detonador, né, mano? Eu achei que era um walkie-talkie. O cara tá com um detonador na mão, mano. Ele vai explodir a floresta inteira, véi. Essas coisas aqui, fora o namorado com a namorada na mão, estavam na primeira versão, tá ligado? Só que aqui também, mas bem acabado, aparentemente. Só? A música, ela expressa a insanidade total, mano. Ai, meu Deus. Eu adoro como o Friday Night Funkin pega personagens, assim, que a gente conhece de desenhos, de outras franquias e tudo, e meio que o bagulho faz tanto sucesso que eles canonizam dentro do universo das fandoms, tá ligado? Eu acho muito foda isso. Vamos lá. O Flip é outro exemplo, tá ligado? Tipo, ele apareceu assim, como quem não queria nada, e a galera amou tanto que agora tem uma porrada de coisa dele. Vamos lá. Quem que você vai matar hoje? Ai! Nossa Senhora, granada! Meu Deus! Tá meio sujo atrás de você, meu consagrado. Alguém não se deu bem aqui. Entre essas duas músicas, tá ligado? Tem uma porra de um cérebro ali, véi. Que nojo, mano. E as notas agora estão todas ensanguentadas, e o Flip também. Caraca, olha. Insano! Loucaço! Vamos lá. Cara, eu queria ver quem que ele matou, tá ligado? Nossa, eu gostei do ícone do Boyfriend ali embaixo. Nossa. Ai! Errei umas notas, mas tá valendo. Tá tudo bem. Tá, essa aqui tá mais complicadinha. Mas tamo tancando por enquanto. Eu tô tentando não massacrar setas aqui. Nossa, você ouviu o berro dele, mano? Caraca, mano. Esse estresse pós-traumático tá bárbaro, hein? Tem que tomar um remedinho pra resolver isso aí, véi. O veneno, tá ligado? No caso desse personagem aí, não tem salvação não, mano. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Muita nota, muita nota! Tanquei. Rapaz. Não sei se é impressão minha, mas ele tá com mais cara de insano do que nunca, tá ligado? Ui! Caraca, muito foda, véi. Mas que é foda. Curti, curti. Ai, eu fiquei meio bugado ali. Ok, fiquei meio bugado, mas deu pra ir. Pelo menos. Tomara que não venha a granada agora na música de novo, igual na última. Aquele final das granadas foi bizarro, mano. Só tô sentindo falta de diálogo aqui, tá ligado? Pra entender o que tá acontecendo no contexto da história. Mas até aí, paciência, né? Cara, mas a música tá muito boa, velho. Tá muito épica essa música. Tá muito intensa, tá ligado? Vamos, meu filho. Vai! Bota pra lascar aqui. Nossa, quando vem tudo de nota, mano, não dá não, velho. Calma. Vamos cuidar pras granadas. Vai que ele joga umas aí. Ok. Tá. Ué? A imagem ficou diferente, velho. Caramba, mas será que era... Não, não é possível que era só isso, velho. Muda mais alguma coisa se eu entro no Storm Mode aqui? Não, é a mesma música, mas... Nossa, tem uma opção de esquipar a música, irmão. Caraca, que loucura. Aí aqui não tem mais como esquipar porque essa é a última música, velho. Caraca, velho. Tá ficando muito massa esse mod. Mas tem que ter mais alguma coisa. Não é possível, velho. Trigger Slaughtered. Nossa, adorei essa arte, velho. Caraca, que massa. Eu sei que essa é a segunda versão da demo, mas eu acho que tem mais coisa. Deixa eu dar uma averiguada aqui. Eu já falo com vocês. Só um minutinho. Bom, senhoras e senhores, depois de dar uma rápida averiguada aqui, tá ligado? Eu vi que tem uma música secreta, de fato, que você consegue liberar aqui de uma forma bem fácil, tá ligado? Mas primeiro, deixa eu dar uma olhada pra ver se a tela de Game Over muda aqui, porque eu acabei não vendo isso, tá ligado? Vamos ver se muda alguma coisa. Muda? Muda absolutamente porra nenhuma, tá ligado? Enfim, de qualquer maneira, é só você voltar aqui no menu principal do game e apertar a tecla 7. Parece familiar? Eu sei, né? Mas enfim, tomara... É a mesma bosta da música? Sério, velho? É a mesma música? Vai se fuder. Vai se fuder. É a mesma música. Só que agora o maluco tá com uma carinha de alguém, tá ligado? Enfim, é doi... Dá pra esquipar? Se eu escapava pra onde? Ah, você vai pra última música. É como se você substituísse a primeira pela última, tá ligado? Tem uma forma alternativa aqui que eu vi que você pode tentar liberar, mas pelo menos comigo assim não funcionou, tá ligado? Que é o seguinte, ó. Você vai aqui e digita tutorial, tá ligado? Pelo que eu vi, isso não funciona. Porque quando eu venho aqui, ele crasha o game, tá ligado? Mas basicamente, até o presente momento, eu acredito que essas tenham sido as atualizações aqui dessa demo desse mod, tá ligado? Que já me deixa mais empolgado ainda pra ver a versão completa dessa bagaceira aqui. Mas enfim, senhoras e senhores, essa foi a atualização aqui do mod Flipped Out, o mod insano do Flip, tá ligado? Definitivamente, ele ficou mais insano do que ele já era, tá ligado? Mas eu queria ter visto um pouco mais aqui, pelo menos mais uma música, uma música secreta diferente, eu não sei. Mas se tratando de uma demo, eu vou deixar passar, porque esse mod tá simplesmente espetacular. E quando a versão completa lançar, eu tô muito empolgado pra ver o que vai acontecer, tá ligado? É engraçado você pensar que na primeira versão tinha caixa de diálogo, meio que explicando o contexto do que tava acontecendo, e aqui não tem, tá ligado? É meio esquisito isso, achei meio estranho, mas provavelmente isso vai tá na versão final do game, então vamos aguardar pra ver mais o que o Flip vai aprontar. Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam dessa atualização aqui do mod do Flip? Vocês curtiram? Vocês acharam bacana também? Vocês curtiram a última música que ele ficou mais insano e deixou um cérebro ali no chão espalhado? Então não se esqueçam de comentarem aqui embaixo pra dizer o que vocês acharam e o que vocês esperam pro mod completo. Dito isso, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui no vídeo pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade, galera. E dito isso, eu vou me despedindo por aqui, eu tenho uns remedinho pra entregar pro meu amigo que tá com um estresse pós-traumático, tá ligado? Tá na floresta matando uma galera, eu tenho que entregar um remedinho pra ele, tá? Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! 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 Tchau!